Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Esse vídeo será dedicado à história de um dos maiores pintores impressionistas do mundo, do renomado famoso artista Vincent van Gogh. Van Gogh nasceu em uma pequena aveia holandesa, em março de 1853. Filho de um pastor, ele era comumente descrito como sendo uma criança rebelde e até mesmo antissocial. Ainda jovem, aos 16 anos de idade, ele foi trabalhar com seu tio, que havia aberto na ocasião uma pequena empresa que comercializava alguns livros. Em 1875, contudo, Vincent foi transferido para a cidade de Paris e pouco tempo depois, após indispor-se com certos clientes, acabou sendo demitido. Desempregado, então, Van Gogh aceitou o cargo de professor em uma escola primária, reencontrando neste mesmo ano a sua família em Ipem. Com o passar do tempo, de fato, ele tornou-se bastante depressivo, sofrendo com inúmeras e rotineiras crises nervosas, motivadas, sobretudo, por longos períodos de solidão. Até que, no ano de 1877, Vincent conseguiu uma nova oportunidade de emprego em uma livraria, decidindo, posteriormente, seguir a mesma carreira religiosa de seu pai, ingressando no seminário teológico da Universidade de Amsterdã. Todavia, reprovado por falta de conhecimentos básicos, ele acabou entrando em uma escola evangélica em Bruxelas, local em que conquistou o posto de pregador missionário nas Minas de Carvão da Bélgica. Porém, esse contato mais próximo com a miséria dos trabalhadores provocou nele a sua primeira grande crise espiritual, seguida pela perda de sua fé religiosa e também de sua demissão no ano seguinte. Ainda na cidade de Bruxelas, Van Gogh, entretanto, começou a estudar anatomia e perspectiva, passando dias fazendo o que mais gostava de fazer, desenhando. Em 1881, começou a pintar aquarelas, retratando obras com marinheiros, pescadores e camponeses. Todavia, somente cinco anos mais tarde, de fato, ele mudou-se para Paris, familiarizando-se com demais pintores impressionistas de sua época. Em 1888, com a saúde um pouco debilitada, ele mudou-se novamente para o campo, para um local em que podia pintar ao ar livre. Deste modo, durante algum tempo, Vincent Van Gogh morou junto com outro pintor, apesar de que os dois vivessem brigando. Existem até mesmo relatos de que sua amante teria se envolvido com seu colega de quarto. E Vincent, ao descobrir a traição, discutiu e agrediu seu amigo com uma navalha. Arrependido do ocorrido, então, ele cortou um pedaço de sua orelha, colocou-a em um envelope e mandou-a para Gauguin. Sendo, então, hospitalizado em seguida, voltou para sua casa e pintou o seu famoso auto-retrato com a orelha cortada. Infelizmente, muito mal sucedido durante toda a sua carreira como pintor, Van Gogh vendeu apenas um único quadro em vida, durante uma exposição em Bruxelas. Morrendo praticamente no anonimato, depois de uma vida atormentada que o levou ao isolamento e, finalmente, ao suicídio. No dia 27 de julho, no interior da França, ele saiu para o campo de trigo com um revólver na mão e, no meio do campo, deu um tiro em seu próprio peito. A cama só veio muito tempo depois. Grande parte de sua história está descrita nas 750 cartas que ele escreveu para o seu irmão. No dia de sua morte, no sótão da Galeria de Artes de Paris, mais de 700 quadros desse grande artista amontoavam-se sem nenhum contador. E você, já conhecia a história de Vincent Van Gogh? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.